Fala galera, que é provavelmente cortou porque tá dando problema aí, o meus gravador tá com problema por causa do meu PC né Mas eu vou tá começando aqui essa série galera com o meu amigo aqui, Jones Desgraçado E vai, se apresente, já começou bem hein Oi Tá bom, não precisa de cuspir no microfone Tá passando de bom, vou falar só isso Beleza Então, tá passando de bom ele falar só isso galera Vamos lá Ele nunca jogou Minecraft galera Ele, eu acho que se eu não engano ele já deve, ele pegou Minecraft uma vez só e nem jogou muito Porque era chato É, ele não sabe muita coisa, entendeu Ele, obviamente, aqui ó, isso que é a árvore né Eu já tô, já vou pegar a madeira pra, pra nós fazer umas outras coisas, já fazer umas espadas, fazer uns trem pra gente se equipar E o objetivo dessa série por enquanto galera, é só simplesmente zerar o Minecraft Talvez a gente pode acrescentar mais coisas, mais pra frente, mas por enquanto é só zerar o Minecraft E ele tá aprendendo a quebrar os blocos e tá se achando zoeiro Mas tudo bem Ah, cara, essa boca Eu só sou o máximo dos máximos Nossa, demais Bom Eu tô, como eu tô vendo aqui que Como eu tô vendo aqui que É, esse daí trava mesmo Notebook Como eu tô vendo aqui que tá É, que tem pouca árvore aqui por perto Eu tô pegando as Quebrando as folhas pra ver se eu pego semente Caiu uma semente aí de ser agora Engano, que eu tava quebrando Você vai querer, você vai querer me bater mesmo É, briga Ele tá achando que há alguém Ah, cara, essa boca Tá, então vamos lá quebrar As folhas Ajuda aí a quebrar as folhas também Beleza Tá, não ganhamos nenhuma sapling Deixa eu ver Nós podíamos ficar naquela ilha de lá Porque ela tem mais Ela tem mais Mais árvore Qual? Aquela lá? É Então vamos Bora Você dá conta de atravessar, né? Dó É, espaço, você flutua Flutuar na água É mesmo? É mesmo, é Tá, então galera Vocês estão vendo que eu tô sem skin É porque eu tive que Desativar o O premium aqui Pra ele poder entrar, né? Porque ele ainda não tem Conta original no Minecraft Que é Né? Mas beleza Eu vou ver se eu dou um G E tal Talvez Próximo episódio Ele vai Em algum dos próximos episódios Ele comece Ele use a A conta da Luana Não sei, não é certeza Troque só a skin Pra não ficar com aquela skin de menina Né? Lógico Mas Talvez ele use a A conta da Luana Mas não sei Vamos ver, né? Pegando mais madeira Ó Pega Você tem madeira aí Que você? Eu tenho Três É Coloca Abre aí Aperta E Aí vai abrir seu inventário aí Sabe? É? É Então é aí É Aí você coloca uma madeira aí Nesse Criando aí Em qualquer lugar Aí Depois da setinha Apareceu tábua Tá vendo? Quatro Não foi? Madeira de carvalho Quatro É Tábua de carvalho Aí você Pega elas Não tá tábua É tábua de carvalho É porque Você tá Por meio de vista Madeira de carvalho Madeira de carvalho É o que você colocou Em criando Depois que você colocou Uma madeira de carvalho Em criando Depois da setinha Vai aparecer Tábua de carvalho Pra você clicar Não precisa gritar Porque eu não sou burro É porque Eu tô Meio sem paciência Pra ensinar Pessoas Burras Eu largo Esse trem Então larga Ainda logo aí O que eu tenho que fazer Vai Você pegou As tábua de carvalho Peguei Tem que clicar nelas São quatro Isso Aí você vai clicar nelas Cliquei Aí onde o mouse vai Elas vai Tá vendo Aí tem quatro Você vai colocar Uma em cada bloquinho Desse criando Aí Ah no criando É Uma Uma das tábuas Em cada bloquinho Do criando Aí o que que apareceu Aí na frente Pra criar Na frente da setinha Apareceu Nada Você pôs uma tábua De carvalho Em cada bloquinho Do criando São quatro bloquinhos Ah apareceu Bancada de trabalho Isso Agora pega ela Peguei E coloca aqui no chão Ah tá Como é que eu faço isso Você coloca aí Nenhum dos botões Da sua mão Aí ó Que é esses de baixo Não Você fez Foi me tacar ela Toma Ah meu Deus É pra você colocar Vai Pega ela aí Isso Como que eu faço Como é que eu saio Dessa aqui agora Ela tá no seu inventário Ah Eu tô Cliquei nela Aí Você coloca ela aí Em um dessas barrinhas De baixo aí Que tá cheio de coisa Cheio das coisas Que você pegou Ah tá Coloquei Isso Aí você sai do inventário Aperta aí de novo Pra você sair do inventário Isso aí Aí agora você vai Colocar Colocar na mão aí O seu negócio Como que eu faço Na barra de colagem Você selecionei isso É Também serve Ah tá Com botão direito Com botão direito Você clica no chão Pode clicar em qualquer lugar É Qualquer lugar Pronto Tcharam Você fez um Um abacado de trabalho E a mágica se faz Isso Agora é o seguinte Clica Você tem quantas madeiras aí Eu Deixa eu ver Tenho duas Tenho quantas Quatro É porque eu destaquei mais Agora clica com o botão É Clica com o botão direito Aqui na 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 bancada Na bancada de trabalho Isso Tá vendo que pareceu Um criando bem maior aí Não foi? Foi Aí você coloca aí Agora você faz Todas as madeiras que você tem aí De Tábua Ou seja Coloca tudo aí Em um lugarzinho só Em qualquer lugar aí Do criando Vai virar tábua Hum Falta uma Duas Falta quatro Falta quatro o que? Madeiras Pra quê? Pra preencher o quadro Não É um Em um bloco só Em um bloco só Desse criando aí Você coloca a madeira As quatro Qualquer É As quatro juntas Não precisa de estar Um em cada bloco Indo criando não É Aí vai aparecer tábua de lá E você pode fazer Essas madeiras Tudo que você tem De tábua Hum Já foi Já fez tudo de tábua? Tá aqui É que eu tenho O clique nelas agora É Aí agora você vai pegar As suas tábua E vai colocar Em qualquer lugar aí Do criando Você vai colocar Uma tábua Em qualquer lugar E a outra em cima dela Criando? É No criando aí Você vai colocar Vai pegar uma tábua Colocar Aí em qualquer lugar E colocar uma outra Em cima dela Hum Pronto Tem duas agora Num bloco E o que que apareceu aí? Nada Pra criar aí? Nada Então você fez Alguma coisa errada Com certeza É tábua né Que você tá na mão Não é madeira não Tábua Isso Você vai pegar Tira tudo de criando Não tem nada aí Em criando Ah apareceu aqui Uns trens aqui Eu coloquei em cima Da negócio E o que que apareceu? Tá aparecendo uns trens Muito louco aqui Pois é Fala o nome Se você colocar a setinha Em cima Aparece o nome aí Pra você ler É Tá aparecendo um nome Aqui não Eu acho que é Tábua Não Calma Ó Por exemplo Você colocou aí Se você colocar a seta Em cima do item lá E vai aparecer um nome Lá do lado Placa de pressão De madeira Não Então você fez errado Você colocou Você colocou uma tábua E colocou uma outra tábua Do lado Aí eu falei pra você Colocar em cima Ah tá apareceu agora Botão É mas você coloca agora Uma outra em cima dessa Não Só tem Só tem madeira de carvalho agora Hã? Só tem madeira de carvalho Pois é Eu falei pra você Transformar tudo As suas madeiras de carvalho Em tábua Ô meu Deus Por isso Porque você ia precisar demais Transformei Pronto Transformou Transformou Beleza Agora você coloca uma Uma tábua Em qualquer lugar aí E depois coloca Uma outra tábua Em cima Da que você colocou Hum Duas agora No criando Aí o que que formou? Aí formou Um botão Não Então você colocou Só Você colocou Só Em um lugar só Você tem que colocar Uma tábua Em um bloquinho Do criando E uma outra tábua Em um outro bloquinho De cima Do criando Ô Jesus amado Nossa Deixa eu bancar a terra Aqui Eu vou te fazer Uma demonstração Aqui no chão Deixa eu ver como Eu vou fazer isso Vou precisar de areia Meu Deus Aí nós vamos Tá bom É Sai aí Você tem areia aí Com você? Tenho Tem quantas? Aí não sei não Não apareceu Tanto aqui Oi? Não sei não Não apareceu Tanto Aparece? Tem um cem por número Não apareceu não Ah quando não tem É porque tem só uma Se você tiver mais de uma No caso aí aparece Tá Então saiu já Daí de dentro Dela né Tá vendo esses Esses blocos Tudo aqui? Tô Esses de areia? Só esses de areia? Ah Pois é Esses daqui Vamos supor Que é aqueles blocos Do criando Lá da Da crafting table Sabe? Aham Tem a mesma quantidade De bloco Aí você vai pegar Uma tábua Ó Presta atenção Esse aqui É Esse aqui É Como eu posso dizer É o reto Assim sabe? É o que? Você vai colocar Uma tábua aqui Ah Ah sai E uma outra tábua Em cima Desse jeito Ah tá E aí vai formar Uma outra coisa Do lado de cá E eu quero saber Ah tá bom Tá Vai lá Faz lá Pra ver se vai funcionar Vai lá na crafting table Aí formou um negócio aqui O que que formou? Peraí Deixa eu ver aqui Põe a setinha em cima E vê o nome Graveto Isso Então agora deu certo Vai Clica nele Pode pegar o graveto E coloca o seu inventário Isso E clica em qualquer lugar Do seu inventário Pronto Agora você vai fazer uma coisa Ah Que coisa É Tá vendo essas areia Na minha mão? Tô Essas areia Vamos supor que é os gravetos Agora você vai fazer o seguinte Você vai colocar Um graveto Aqui Outro aqui E vai pegar Três tabas E vai colocar Uma aqui Outra aqui Outra aqui Vai fazer isso daqui As areia É fingir que é os gravetos Entendeu? Tá Vai fazer um T Bem aqui Na mesinha aqui Só que no meu criando Só tem quatro bloquinhos Eu sei Eu sei Por isso que a gente usa A mesa de trabalho Aqui Ó Ou Vai na mesinha E clica no botão direito Aí você vai abrir ela E aí é com ela Que a gente usa Como que eu tenho que fazer aqui mesmo? Um graveto É É Graveto Era só uma exposição Do graveto Só pra você entender Tá ok Aí você me fala O que que apareceu aí? Uma picareta Isso Pode Pode pegar ela Hum Agora faz Agora faz mais uma dela Pra nós dois Uma pra mim Uma pra você Não Na verdade Na verdade Me entrega aí Me entrega ela Tá folgada hein Como é que eu faço isso? Você sai aí Da Dela Da craft table Hum Aí agora Você vira pra mim aqui Se ela tiver Se ela tiver aí Na sua mão Você vai lá Seleciona ela E aperta aqui Se ela não tiver na sua mão É isso Aperta aqui Aí Aí Toda vez que você aperta aqui Você joga algum item Por exemplo Se eu apertar aqui Nessa areia Eu vou jogar ela Tá Vou fazer um aqui pra mim Tá Não pera Se o que Nós vamos fazer Nós vamos fazer É Já vamos fazer os itens De pedra Né Porque madeira É fraco E eu vou ficar sem nenhuma Picareta Pois é Eu vou pegar a pedra E aí você já vai fazer Picareta de pedra Espada de pedra Vamos fazer o trem de pedra Entendeu Ah tá Beleza Então Vou não terminar esse episódio aqui Que ele já tá bem grande Então é isso galera É Tamo aqui com essa série Nerds em Minecraft Porque eu tô ensinando ele a jogar Minecraft E vocês tão vendo Eu sou o rei do Minecraft Que tá sendo bem trabalhoso Bem trabalhoso mesmo Não tá sendo fácil O que que você tá querendo dizer com isso Que que você tá querendo dizer com isso Você tá querendo dizer com o seu público Não Não pode Não preciso cuspir no microfone Mas não é isso Que isso Eu não faço isso não Então é isso galera É Compartilha aí Esse vídeo pros seus amigos Deixa seu like Comenta É Deixa opinião Pra essa série Ideias Deixa objetivo também Talvez a gente pode colocar Um objetivo a mais Né Bom Não tem bicho aqui Eu não sei o que que tem Não sei se tá no Pacífico No Pacífico Tá E coloca lá Se vocês acham Que eu devo abrir um canal Pra mim no Youtube É Você tem que Aprender muito ainda De sobre Minecraft Mas tudo bem Então é isso galera Eu vou deixar aí É As minhas redes sociais As redes sociais do Jones Que ele tem lá É Instagram Estragou Ele tem um estragou Tem Snapchat Eu vou Vou deixar tudo aí Na tela Ai Tá um barulho Miserável Tá bom Então é isso galera Valeu Falou E Tchau Seus delícia